Salut! Eu sou a Maria Rita do blog Quero Falar Francês. E se você chegar na França e precisar dar um telefonema, como que você vai fazer? Então, se você também não sabe, fique comigo que eu vou te ensinar. Se você tem general, bonjour. Alors, quando uma pessoa atende o telefone, é o verbo décrocher em francês. Bom, depois que a pessoa atende o telefone, você vai explicar com quem você quer falar. Então, você pode usar as seguintes frases. Bonjour! Je voudrais parler à messe de puissimu, plé. Bonjour! Je voudrais parler à messe de puissimu, plé. Então, bom dia. Eu gostaria de falar com o senhor de pui, por favor. Aí, a telefonista vai te perguntar. C'est de la part de qui? C'est de la part de qui? Alpe da letra significa é da parte de quem? Agora, seria o nosso equivalente é quem gostaria de falar com o senhor de puissimu. Uma outra possibilidade. Est-ce que je peux parler à messe de puissimu? Est-ce que je peux parler à messe de puissimu? Quer dizer, posso falar com o senhor de puissimu? Vous êtes monsieur ou vous êtes madame? Que seria o equivalente. Quem é o senhor? Quem é a senhora? Uma outra possibilidade. Messie de puissimu, plé. Messie de puissimu, plé. Então, senhor de puissimu, por favor. Qui est l'appareil? Qui est l'appareil? Se você for traduzir, significa quem está no aparelho. Que é um pouco estranho pra gente, né? Mas significa quem está falando. Aí você vai responder. Je suis madame de pont. Ici madame de pont. Então, eu sou madame de pont. Ou aqui madame de pont. Au moment, s'il vous plaît. Je vous le passe. Au moment, s'il vous plaît. Je vous le passe. Então, um momento, por favor. Eu vou passar para ele. Se, no caso, você quiser conversar com uma mulher, então ela vai falar. Je vous la passe. Je vous la passe. Então, eu vou passar para ela. Uma outra possibilidade de ela responder. Ne quitte pas. Je vous le passe. Ne quitte pas. Je vous la passe. Então, não desligue que eu vou passar para ele. Ou não desligue que eu vou passar para ela. Pode ser também que ela fale. Au moment, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Au moment, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Então, um momento, por favor. Eu vou procurar por ele. Caso a pessoa esteja ocupada, dando um outro telefonema, ela pode falar para você. Monsieur Dupuis est en ligne. Vous paciente? Monsieur Dupuis est en ligne. Vous paciente? Então, o senhor Dupuis está em outro telefonema. A senhora aguarda? A senhora espera? Caso você prefira ligar novamente, então você vai falar. Non, je rappelle plus tard. Non, je rappelle plus tard. Então, eu ligo novamente mais tarde. Uma outra possibilidade. Então, você prefere esperar alguns momentos ou você prefere chamar novamente? Caso você prefere esperar, então você pode responder. Oui, je vais attendre. Oui, je vais attendre. Então, sim, eu vou esperar. Uma outra possibilidade. Vous rappelez plus tard? Vous rappelez plus tard? Você liga mais tarde? Ou, vous laissez un message? Vous laissez un message? Você quer deixar uma mensagem? Caso você queira deixar uma mensagem. Ah, je laissez un message. Je laissez un message. Então, eu deixo uma mensagem. E você vai explicar se você vai se encontrar com ele. E aí, você tem que explicar a mensagem que você quer deixar. Existe também a possibilidade de ela querer anotar o seu número para a pessoa ligar para você. Quel est votre numéro, s'il vous plaît? Quel est votre numéro, s'il vous plaît? Então, qual é o seu número, por favor? Então, agora nós vamos ver uma outra situação. Se você liga para um número de telefone, você quer confirmar se você fez a ligação correta. C'est bien le 0125 48 33 12? C'est bien le 0125 48 33 12? E não se esqueça que o número de telefone em francês, ele é dado de dezena em dezena, ok? Caso você ligue para um amigo, você simplesmente pode falar C'est toi Jean, c'est toi Marie. Então, é você Jean, é você Marie. Caso você ligue errado, a pessoa pode te responder Vous vous trompez de numéro, vous vous trompez de numéro, você se enganou de número. Ou ela pode falar Desolé, il n'y a personne de ce nom ici. Il n'y a personne de ce nom ici. Então, não tem ninguém com esse nome aqui. Excusez-moi, je me suis trompe de numéro. Excusez-moi, je me suis trompe de numéro. Me desculpe, eu me enganei de número. Uma outra possibilidade Je suis désolé, je fais une erreur. Je suis désolé, je fais une erreur. Então, eu sinto muito. Eu cometi um erro. E quando você termina um telefonema, quando você vai desligar o telefone, o verbo que você usa em francês é o verbo racrocher. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dê um curtir. E não se esqueça que você também pode compartilhar o nosso vídeo com seus amigos que querem aprender francês. Nesse vídeo, eu dei um número de telefone para vocês terem uma ideia de como falar os números em francês. Caso você queira aprender como fazer isso, coloque aqui no nosso comentário que eu faço um vídeo só dos números para vocês. Ok? Au revoir la prochaine! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!